Em 1914, um sérvio da organização terrorista chamada Mão Negra assassinou a tiros o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria. A recusa em entregar o assassino para os austro-húngaros resultou na Primeira Guerra Mundial. Bom, por que isso? Ao que consta, os russos descobriram quem matou a cidadã russa Dária Dugina. Foi um agente da SBU ucraniana chamada Natalia Volk, que fugiu para a Estônia. Ela nasceu em 1979 e chegou na russa no dia 23 de julho. Se instalou em um apartamento alugado no mesmo prédio em que Dária Dugina morava em Moscou. Usou uma mini-cúper para espiar na ela, trocou de placa três vezes. E foi ao festival tradição, né? Porque a Dugina é ligada a esses grupos ultranacionalistas. E ela, na verdade, Dugin estava dando uma palestra lá. Ela executou a explosão em um desses aparelhos explosivos por controle remoto. Provavelmente para matar a Alexandra Dugin e não a filha, Dária Dugina. Certo? Não se sabe como ela colocou o explosivo, mas o fato é que fez. E o alvo, muito provavelmente, era o próprio Dugin. Como eu já disse, e como qualquer especialista de verdade em Rússia confirma, Alexandra Dugin não era guru espiritual de Vladimir Putin. Os dois não tinham ligação. Na verdade, tinha uma pequena ligação, porque Putin mandou demitir ele da Universidade Estatal de Moscou, porque ele estava fazendo bagunça, falando merda, criando caos para tentar forçar a Rússia a entrar em guerra com a Ucrânia. Certo? E no momento, Putin, a chave mais interessante, é tentar negociar a paz pelo Acordo de Minsk, que nem a Ucrânia, nem a Europa, em momento algum cumpriram, e em momento algum estava disposto a cumprir. Enfim. Já sabe quem é assassina, e já sabe que ela fugiu para a Estônia. A questão é, os estonianos vão entregar ela, ou os russos vão ter que ir lá buscar? Está aí a questão. Oremos para que os estonianos deem a resposta correta. É só o que a gente pode fazer. Porque a outra alternativa, os russos irem buscá-la, pode ser bastante complicada. tanto se ele estiver aqui na Estônia, e acredite, a Estônia é um país eco, um sergipe de 1 milhão e 200 mil habitantes, do ladinho de São Petersburgo. Seria só para ver isso aqui, ó. Pronto. Eles vão lá e buscam a assassina, né, Natalia Vovic, e buscam a Estônia junto, se for preciso, não é um problema. ou ela pode ir para a Ucrânia, e eles vão atrás dela na Ucrânia, ou pode ir nos Estados Unidos, ou pode ir para a Inglaterra, não faz muita diferença. A questão é a determinação dos russos em pegar essa terrorista assassina, e eu acho que ela é grande, porque os russos não costumam negociar com terroristas assassinos. Na verdade, é uma tradição antiga. Em 1982, durante a invasão israelense ao Líbano, coincidentemente, invadiu-se a embaixada, não dos Estados Unidos, claro, né, a embaixada da União Soviética, sequestraram os funcionários e tudo. E aí mataram o funcionário, mandaram o corpo com um recado, ó, devolve os nossos outros terroristas, companheiros que estão presos na União Soviética, ou em 24 horas nós vamos matar todos os soviéticos que estão aqui, todos os russos. Perfeito. Qual foi a resposta da União Soviética? Descobriu quem que era os terroristas, foi na casa dos pais dos dois líderes, cortou, né, enfiou na boca deles, coelhos vivos, costurou coelhos vivos, depois cortou a cabeça deles, colocou numa caixa e mandou entregar. Na embaixada soviética no Líbano, com um videozinho falando, ó, vamos fazer o seguinte, aqui está o endereço da família de todos vocês, soltem imediatamente, todos os funcionários e se entreguem, ou em 24 horas nós é que vamos entregar a cabeça de todos os pais e irmãos dos terroristas aí presentes, dentro de caixa, vocês escolhem, certo? se vocês procurarem nas profundezas da internet o que o Putin fez com todos os assassinos que atacaram a escola em Beslan, nossa senhora, ou o que aconteceu com todos os envolvidos, principalmente o Catar, derrubado do avião russo sob a península do Sinai. bom, a nossa colega Natália Vov, que é colega enquanto ser humano, né, habitamos o mesmo planeta, pelo menos por enquanto, está numa situação muito desconfortável, e se a Estônia, quer dizer, não tem, né, a primeira ministra da Estônia é aquela que falou que ia bloquear o mar Báltico com uns rojões, ia bloquear o mar Báltico para a Marinha Russa com os rojões, então, não é um ser humano muito inteligente, mas se ela for um pouquinho mais esperta do que parece, ela vai entregar a Natália Vov, porque a outra hipótese, os russos irem buscá-la, bom, pode ser complicado. De toda forma, como eu disse, oremos.